Olha que gracinha meus amigos, forma sustentável de utilizar a caixa de leite aguando as suas mudinhas, pode ser de suculenta, cactos, pode ser nas suas hortaliças e utilizando a embalagem de leite de forma consciente e sadia aguando e tendo mudas maravilhosas o ano todo meus amigos sem contar essa parte sensacional no qual você vai abrir e vai deixar a água vazar para não encher e estragar as suas raízes com um excesso de água simples e prático, quer aprender? Acompanhe esse vídeo até o final e vai deixando aquele joinha para ajudar o canal a se multiplicar clique em se inscrever, se ativa o sininho para nunca perder nossos vídeos e as nossas notificações meus amigos Olá meus amigos do canal Plantar é viver tudo tranquilo com vocês, tudo na Santa Paz meus amigos, hoje eu quero dar uma dica maravilhosa para vocês utilizar a caixa de leite eu tenho aqui um leite de casa, está pela metade assim que ele acabar eu vou usar essa caixa e eu quero ensinar vocês a usar a caixa de leite nas suas hortas principalmente você que está fazendo germinação de mudas independente de qual espécie que seja utilizando a caixa de leite você vai ganhar além de espaço né para você desenvolver bem as suas mudas você vai reciclar utilizando essa caixa por mais de 10 vezes simples e prático meus amigos anotem aí, apenas exclusivamente uma caixa de leite você vai precisar de uma caneta um canetão, um marcador de texto você vai precisar de uma faca e uma tesoura muito simples e prático presta atenção você vai pegar aí a sua caixa de leite assim que ela acabar você vai lavar a caixa de leite você vai abrir ela, vai encher ela de água vai sacudir vai lavar ela por inteiro depois você vai deitar ela dessa forma aqui olha que praticidade meus amigos aqui está a tampa e aqui está a parte de cima você vai abrir como se fosse um baú você vai cortá-la de fora a fora aqui, aqui e aqui como se fosse um baú para ela poder abrir dessa forma aqui depois que ela abrir dessa forma aqui você vai ter um recipiente como se fosse um vaso comum normal na parte de baixo olha o que você vai fazer está vendo esses furos aí? é a drenagem da água você vai fazer vários furos utilizando aí uma faca ou uma tesoura fazendo vários furos na proporção na parte de baixo depois que esse furo estiver pronto olha que bacana você vai levantar e vai deixar aqui escrito como se fosse a identificação da sua muda que você vai utilizar pode ser de cebolinha pode ser de alface pode ser de suculenta pode ser de cacto pode ser uma muda de abacaxi pode ser muda de qualquer tipo de planta você vem aqui escreve faça um desenho bem bonito conforme você deseja e aqui já está pronto sabe o que é o mais interessante? é que esse vaso além de ser utilizado mais de 10 vezes você não vai estragar as raízes das suas mudas por que? primeiro que ele tem muito furo uma drenagem muito boa e segundo que na lateral aqui você vai abrir um pouco a lateral e deixar dessa forma aqui isso quer dizer o que? que toda vez que você aguar as suas plantas que a água acumular no final você deixar nessa vazão de ar um pouco aqui a água vai escorrer sempre nesse limite como ela está na parte de baixo ela torna um limitador a água vem descendo chega nessa parte ela vaza como se fosse uma torneira comum então é dessa forma que eu utilizo aqui as minhas mudinhas de cebolinha de alface já fiz outros vídeos mostrando essa caixa sensacional sendo utilizada de forma consciente sadia reciclando aí ajudando o planeta terra cada dia mais e mais quem gostou desse vídeo quem está fazendo mudas aí tenho certeza que vai adorar esse vídeo principalmente para germinação deixa aquele joinha para ajudar o canal a se multiplicar clique em se inscrever ativa o sininho para nunca perder nossos vídeos meus amigos e as nossas notificações um abraço e fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí